menino é só rapaz lindo demais caramba aqui em Nivador mais um só e nós para com esse é nós aqui e nós estamos na costa, o mar está aqui agora aquela não vem não e é assim ó, limpo, bonito e a praia linda e aqui ó o mais legal é o palco de paredão é interessante na beira da praia dá uma olhadinha aí Nivador chega, é isso que eu estou vendo ou pelo menos fica batendo né eu, o pinhadão aqui ó passeio de guerra aqui estamos aqui na praia de São Lourenço, Réveille Petioga aí eu vou dar uma viradinha assim ó para você ver que loucura aqui ó bem devagarzinho uma praia enorme boa para tudo para tomar banho, para criança e nós estamos chegando aqui no recanto na praia aqui ó mas é muito boa, muito é isso aí olha que coisa linda aqui rapaz olha deixa ela sair você vai ver ó faz cravo, faz cravo que coisa linda não valeu a pena essa trilhinha que me fez não é que tá a pena mesmo